Não há nenhum propósito. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta época de FAD da Rádio Sim, aqui no Parmiseu. Eu, sendo o Rio de Janeiro de FAD, também me diz muito e afeta de forma muito especial. E há quem diga que o FAD é o Lisboa, que é exclusivo das Lisboetas. Permitam-me que vos digam que não concordo nada com este trabalho. Eu acho que o FAD, verdadeiramente, é do que eu sinto. Concordam comigo? Concordam-me com o que eu sinto? Eu gostaria de esperar o público da Rádio Sim, este magnífico público que enche esta casa hoje, gosta de fazer diferente e de mostrar que é diferente na hora de acolher os seus artistas. E está, então, na altura de fazer este palco do Coliseu dos Recreios, mais um grande intérprete do FAD. Vamos ter neste palco um homem que é multifacetado. Cresceu a ouvir o FAD, é autor, compositor, é agente artístico, é produtor e, claro, também é fadista. E neste ano de 2013 lançou um álbum muito bom, chamado de 1987. Convosco, no palco do Coliseu dos Recreios, é o Nermotinho. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eram R$ assez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL